Música 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 Jal raha hai pia, morre munka diya Jal raha hai pia, beri chanda jare na jare Morre angg angg baje, ma durban suri Doriyaadho ki chaiyaan terê Morre angg baje, ma durban suri Doriyaadho ki chaiyaan terê Morre angg baje, ma durban suri, ma durban suri Morre angg baje, ma durban suri, ma durban suri Doriyaadho ki chaiyaan terê Morre angg baje, ma duran raha hai Morre angg baje, ma durban suri Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe